Miqueias capítulo 2 Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Versículo 13 O capítulo de hoje apresenta um contraste entre aqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, e o restante de Israel, congregados por Deus como ovelhas no aprisco. A ganância e a mentira regiam a vida da maioria dos líderes políticos e religiosos da nação, de forma que o povo comum sofria devido às suas práticas abusivas, e apesar dos constantes e claros apelos dos profetas do Senhor, rebelavam-se cada vez mais e com seus profetas ébrios declaravam, a desgraça não cairá sobre nós. Contudo, toda a maligna ambição que os tornava duros de coração, logo revelaria seus trágicos resultados, porque o tempo será mau. O juízo anunciado foi ignorado, e em seu lugar foi proclamado um tempo de paz e prosperidade. E há a pergunta retórica, está irritado o Senhor, o Espírito do Senhor? Lhes foi dada a resposta que não queriam ouvir. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. O povo, porém, agia como se fosse inimigo de Deus, roubando os que queriam paz e provocando a ruína de muitas famílias. Caso não se arrependessem, sua imundícia os destruiria dolorosamente, e enquanto davam ouvidos a falsos profetas, a calamidade os alcançaria quando menos esperassem. Mas o Senhor enxergou algo de precioso em meio à sujeira. O que anda retamente foi identificado pelo investigador divino, que procura todo aquele que abre o coração para a sagrada obra do Espírito Santo. Apesar da humilhante devastação que os assírios causariam a Israel, Deus prometeu congregar o restante do seu povo como ovelhas no aprisco, abrindo o caminho e indo adiante deles, assim como um pastor conduz o seu rebanho. Esta promessa não ficou no passado, mas foi confirmada por Jesus a todas as gerações de seu fiel povo. Como os líderes de Israel foram comparados a ladrões e salteadores, Jesus ampliou essa analogia para todos os líderes insensatos do seu povo. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. João capítulo 10, versículo 1 Ele também disse, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. João capítulo 10, versículos 9, 11 e 14 Através desta ilustração conseguimos vislumbrar um Deus que deseja suprir as nossas necessidades em todas as esferas e que pensando em mim e em você declarou, Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, versículo 16 O bom pastor está hoje apelando Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 7 Há um tempo limite para o mal e uma medida determinada para a iniquidade que estão prestes a ser atingidos, porque o meu espírito não agirá para sempre no homem, diz o Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 3 Permita que o bom pastor vá adiante de você abrindo o caminho, e certamente ele te levará para junto das águas de descanso e habitarás na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23, versículos 2 e 6 Vigiemos e oremos Bom dia, ovelhas de Jesus Rosana Garcia Barros Bom dia, ovelhas de Jesus